O mês junino já está bem aí, batendo na nossa porta. E o Sergipe Noir tem uma forte, aqui no nosso estado, tem uma forte tradição do forrózinho pé de serra, do milho cozido, da fogueira acesa na porta de casa e, claro, das quadrilhas juninas que ensaiam o ano inteiro. E olha essa notícia para os quadrilheiros de plantão. A Secretaria de Estado da Cultura está com inscrições abertas para mais uma edição dos concursos de quadrilhas do Arraiá do Arranca Unha, no Centro de Criatividade e do Arraiá do Gonzagão. No concurso, além do destaque, os quadrilheiros concorrem à premiação em dinheiro. A repórter Samara Fagundes está ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Eu soube até que a Samara já ganhou título aí, acho que foi de Maria Bonita. Foi alguma coisa assim, não foi, Samara? Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que assistem ao Sergipe Noir. A gente está aqui, Tamires Franci, que está no Sergipe Noir. A gente está aqui no clima, né? Eu sou quadrilheira, fui quadrilheira quando criança, né? Mas a gente está aqui com o superintendente executivo da Secretaria de Estado da Cultura que vai explicar melhor sobre esses editais que estão com inscrições abertas. Até quando, superintendente? Até dia 1º de junho, nós estamos com o edital aberto para as quadrilhas juninas que vão fazer o concurso do Gonzagão e do Centro de Criatividade. São 30 em cada lugar. E mais os trios de forró das quadrilhas também estão com 20 e poucas vagas para a gente contratar agora para o São João. E nessa quarta-feira a gente adiou, prorrogamos um pouco mais as inscrições do Arraiá do Povo. Os artistas podem procurar até a quarta-feira, 1h da tarde, para fazer as inscrições e o edital das quadrilhas até o dia 1º. E tem premiação aí, que é o que chama a atenção para esses quadrilheiros que precisam desse incentivo, né? Exatamente. Esses dois concursos são tradicionais já no Estado, né? Tanto o do Arraiá do Arranca Unha como o do Arraiá do Gonzagão eles já são tradicionais concursos das quadrilhas. Então a gente dá um apoio de 500 reais a cada quadrilha que é classificada e a premiação vai em torno de 24, 25 mil reais nos dois espaços. Dá 12, 13 mil reais para cada espaço, com premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar, troféus. E a gente faz um concurso onde toda a população gosta de assistir, o turista gosta de ver. Fora as quadrilhas que também já se inscreveram no Arraiá do Povo, né? Lá na Orla de Atalaia também, 20 quadrilhas que vão dançar lá para o turista e para o Sergipano. A Tamiris Franci quer interagir com a gente. Fala aí, Tamiris. É uma festa muito bonita que atrai turistas, atrai a nós também, Sergipanos. Você falou Priscila, deve ser porque a Priscila Pitbull também curte muito o forró. Agora, o mais interessante é que as quadrilhas podem se inscrever nos dois concursos. Ou seja, mais uma oportunidade. Se não ganhar em um, pode ser que ganhe no outro, né? Pois é, nos dois concursos as quadrilhas podem estar participando, se inscrevendo, não é isso? Exatamente. A mesma quadrilha que se inscreveu no Gonzagão, pode se inscrever no Centro de Criatividade. Ela concorre às duas participações, né? São mais de 60 quadrilhas que participam. E a gente convida todo o pessoal do interior para vir entrar no nosso site, que é o www.cultura.se.gov.br, vê lá os editais e aí você vai ver a ficha de inscrição e toda a documentação necessária. Pode se inscrever tanto pessoa física como pessoa jurídica. É simples, não é? É, na verdade, todo o edital não é tão simples, mas nós estamos lá na Secretaria para colaborar e ajudar a tirar todas as dúvidas e mostrar qual é o melhor caminho para você fazer sua inscrição. Até qual horário? Até às 13 horas, todos os dias, das 7 às 13, lá na Secretaria da Cultura, em frente ali ao Batistão, na Rua Vila Cristina, estão nossos técnicos lá para oferecer essas informações e você fazer suas inscrições. Pois a premiação é isso, ao todo, cerca de 30 mil reais. Exatamente, cerca de 30 mil reais de premiação, fora troféu, fora toda a participação, a cobertura da TV Atalé, que lá vai sempre. Leva a rainha do Arrasta-Pé para fazer as matérias e a gente espera, convida a todos a participar, que é, de fato, o nosso Sergipe, é o país do forró e a Secretaria da Cultura vem com a Raiá do Povo, o quarto encontro nordestino de cultura, o Gozagão e o Centro de Criatividade. Olha só para o superintendente brincando aqui comigo, ouviu? É que eu já cobri o Arrasta-Pé aqui da TV Atalé, que também vai acontecer mais um concurso em quadrilha junina para fomentar a cultura nordestina, a cultura aqui de Sergipe, que é o país do forró, como bem disse o nosso superintendente executivo da Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe, Irineu Fontes. Eita, que eu só quero te chamar de Priscila, viu, Tamires? Hoje tá que tá, mas Tamires é com você no estúdio. É porque você tá pensando já nos passos da quadrilha e você tá fazendo um trocadilho aí, né, Seu Mara? Então, muito bem, tá eleita então a rainha do Arrasta-Pé. Bom dia para você e parabéns à TV Atalé sempre por incentivar essa cultura que é nossa, a cultura do povo nordestino.